Flashcards narrados. Verbos. Lá vamos nós. Obter. Ob-ter. A menina obteve todos os livros para sua coleção. Resolver. Re-zo-ver. A equipe resolveu um problema muito complexo. Incluir. In-clu-ir. Incluir as minorias é muito importante para uma sociedade igualitária. Comprender. Com-pre-en-der. Ela me compreendeu quando eu mais precisava. Julgar. Jul-gar. O réu foi julgado no tribunal de justiça. Pre-parar. Pre-pa-rar. Prepare-se para os desafios do futuro. Con-vir. Con-vir. Me convém fazer compras no final de semana. Analisar. Analisar. A-na-li-zar. Analise os resultados e sugira melhorias. Prender. Prender. Pren-der. Prenderam o responsável pelo crime em flagrante. Pre-o-cu-par. Garantir. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Garantir. Ga-ran-tir. Eu garanto que você vai gostar do produto. Observar. 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 Ela adora observar as estrelas do jardim de casa. Lutar. Lutar. Ele luta kick-box e jiu-jitsu há três anos. Provir. Pro-vir. O pai provém sua família sempre com muito amor e carinho. O por. O por. O por. O por. O por. O candidato se opõe à posição do atual presidente. O candidato se opõe à posição do atual presidente. Blo-quear. Blo-que-ar. Blo-que-ar. Ela me bloqueou da sua lista de contatos. Guardar. Guardar. Guard-dar. Estamos guardando dinheiro para reformar a casa. Despedir. Des-pe-dir. Des-pe-dir. Despeça-se dos seus amigos, pois nós vamos para casa. Contribuir. Contribuir. Cont-ri-bu-ir. 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 Todos devem contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Contradiser. Con-tra-di-zer. Contra-di-zer. Ar. Ela estava ansiosa para receber o resultado da prova. Alcançar. Alcançar. O goleiro não alcançou a bola chutada pelo atacante. Insistir. Insistir. Insista até encontrar uma solução para o problema. Considerar. Considerar. Estou considerando as possíveis soluções. Desenvolvido. Desenvolvido. Desenvolvido.